Eu sei que nasci para ser um gano Só que eu já vim para vir a ser alguém Fiz da minha timo o mal-catar Fila-me com a briga alimentar Ando com tanta grana Porque mando para o campo ao game de pantanas A contar com arame Enquanto pago no ramo um gangue de capangas Canto tanto, ranto tanto, ponto com o cara Ele canta Rihanna Já não vou para Nova Nunca fui morrer com pantanas Oh yeah Nada feia Oh damn Nada feia Oh yeah Nada feia